Música Queridos irmãos e irmãs, bom dia com o Fui Galvão Hoje dia nove, terça-feira E no evangelho de hoje Jesus fala sobre as crianças Se não vos tornais como crianças, não entrareis no reino dos céus Quem se faz pequeno com essas crianças, esse é o maior no reino dos céus A gente tem que ter um coração de criança Ou seja, primeiro, uma inocência original Sem malícia, sem maldade, na sinceridade de uma criança Segundo, uma dependência vital Uma criança depende totalmente do papai e mamãe Se dependemos vitalmente em toda a nossa vida de Deus E uma confiança filial, uma confiança de filho Um filhinho pequenininho confia no papai e mamãe Onde o papai e mãe for, ele vai junto, sem medo Então confiança e obediência entrega de si a Deus Vamos fazer as nossas bênçãos A bênção da água primeiro Deus eterno e todo poderoso, fonte e origem de toda a vida do corpo Abençoa esta água que vamos aspedir sobre nós Tomá-las para implorar o perdão de nossos pecados e a cura de nossas doenças Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Com a bênção do sal exorcizado Fazer, Senhor, que mediante a expressão purificadora do sal Todos os vós sejam livres do poder do mal e a presença do maligno também Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém E a bênção especial dos pãezinhos de Santo Antônio E a bênção de exorcizio de Santo Antônio também Senhor Pai e Santo Abençoai os pãezinhos de Santo Antônio de Pada Hoje dia 13, dia dele E que se torne sacramental de fé Que ele se alimentare com fé e devoção Consiga a cura das doenças e libertação de todo o mal A salvação e a paz E a bênção de Santo Antônio Eis aí a cruz do Senhor Afastai para longe de vós inimigos da salvação Porque venceu o lendo da tribo De Judá, descendente da vida de Jesus Cristo, nosso Senhor Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Com a bênção dos objetos Abençoai, Senhor, todos os objetos, piedades Terços, capulares, medalhas, bíblias, imagens Chaves do carro, da moto, da casa Documentos, carteira de trabalho Medicações, exames médicos, currículos de emprego Para que sejam sacramentais de fé E a presença de Jesus em vossas vidas Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém A bênção das fotografias Abençoai, Senhor, todos os vossos filhos e filhas Nestas fotos Conceder-lhes a cura de todos os vícios De bebida, das drogas A conversão, a saúde, a paz Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém E a bênção de São Francisco A animaizinha de estimação de vocês Por intercessão de São Francisco de Assis Abençoai os animaizinhos de estimação desta família E lhes concedendo a saúde Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém E a bênção da casa de vocês Abençoai a sua casa e a sua casa E a bênção da presença do mal Traga a paz nesta casa E encarregue os teus anjos E lá em afastarem dela a presença do maligno Conceda para esta família a saúde A reconciliação e a paz Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém E a bênção de cura e libertação Jesus Salvador, meu Senhor e meu Deus Que com sacrifício da cruz se admira E libertou do poder de Satanás Te peço que vos liberte das presenças do maligno Cada influência do maligno E todo o malefício espiritual feito contra vós Por ódio e inveja Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém E a bênção de São Francisco de Galvão Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Nós vos adoramos, louvamos e vos damos graças Pelos benefícios que nos fizestes Por tudo que fez e sofreu São Francisco de Galvão Que aumentem em nós a fé e esperança e a caridade Os signos concedem-nos a graça Que ardentemente almejamos No silêncio cada um faça o seu pedido E prometemos-vos conhecer sempre mais o Evangelho Que São Francisco de Galvão viveu Cultivar a vida eucarística Devoção Imaculada Virgem Maria O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de São Francisco de Galvão Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Pide em paz E vos acompanhe Um bom dia com o Filho Galvão Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso